Acontece, isso já aconteceu muito comigo, de não saber o que fazer na harmonia, e aí eu ouvi os acordes, tentar, tentar tocar, fiz assim né, tentar, não, não toco saxofone não, tentar tocar, é, depois que o acorde rolou, tipo, o cara tocou e eu tento fazer alguma coisa meio que de ouvido. E como que você faz para ter essa improvisação natural, né, tornar isso algo natural? Você precisa de duas coisas, e dentro dessas duas coisas, obviamente, tem várias etapas, né, pequenas, e essas duas coisas são, primeira, absorção, segunda, matrizes, vamos lá, se você é novo aqui, você não entendeu nada do que eu falei, absorção, matrizes, vou te explicar. Quais são os benefícios dessas duas coisas? Isso é importante também dizer, a absorção, vamos começar pela absorção, a absorção ela te dá naturalidade, que é exatamente o que você quer, ela te dá horizontalidade, né, você não fica agarrado numa região só, é importante tocar na região só? Sim, só que ficar agarrado num lugar só não é legal, você quer transitar, ela vai te dar essa, essa horizontalidade, tocar mais horizontal na guitarra, expandindo mais, é, transitando pelo braço da guitarra, e ela vai te dar uma coisa muito especial, que é conexão. Como assim conexão? Conexão dos acordes, tipo, tem um acorde desse, um acorde desse alterado, que vem de uma outra escala, ele vem esse acorde, que tem outras tensões, como é que você conecta? Ela vai te dar essa conexão. E, as matrizes, o que elas te dão? Elas te dão a linguagem do jazz, elas te dão o sotaque do jazz, a articulação do jazz, e principalmente também elas aumentam a velocidade da transcrição de solo, que é uma técnica fundamental para quem quer improvisar com a linguagem do jazz, é você transcrever os solos. Só que, às vezes, você transcreve um solo e você nem sabe o que está acontecendo ali. Então, ela vai te ajudar nisso, porque você vai começar a enxergar, não só, não vai ver nota a nota, mas vai começar a ver frases.